Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou estar iniciando uma nova série aqui no canal, uma série mensal, vou trazer esse vídeo uma vez por mês, que é um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Galera, pra esse primeiro vídeo aqui eu fiz uma pergunta só para membros lá na aba comunidade do canal e as próximas perguntas, no caso, né, que serão enviadas a partir do mês de outubro, eu vou fazer aberto pra todo mundo. Então se você é inscrito normal, você vai conseguir me mandar uma pergunta, porém eu vou dar a prioridade para responder as perguntas dos membros, tá galera? Só para deixar bem esclarecido aqui para vocês. Mas é basicamente isso, uma série nova aqui respondendo perguntas e algo que eu estava devendo faz um tempinho e não só isso, eu também estou devendo um vídeo aqui do setup do canal e tudo mais e eu vou fazer esse vídeo, galera, eu prometo até o final do ano. Eu prometo, vai sair, fiquem ligados aí. E se você puder deixar o like também, ajuda demais aqui o meu trampo no YouTube, agradeço pra caramba, galera. Então vamos lá com as perguntas. A primeira pergunta vai ser do meu amorzinho da Marja, que mandou o seguinte, qual o seu jogo preferido de todos os tempos? Galera, não é segredo nenhum, eu já falei várias vezes aqui no canal que o meu jogo preferido é Final Fantasy VII. E eu também poderia falar que tipo Final Fantasy VIII ou Final Fantasy X seriam jogos que poderiam ter entrado para esse meu ranking de melhor jogo da história de todos os tempos, né? Porque são jogos magníficos, quem sabe se você me perguntasse no momento que eu estava zerando Final Fantasy VIII, eu falaria Final Fantasy VIII. No momento que eu estava zerando Final Fantasy X, eu falaria o X. Porque, cara, que jogos incríveis, uma história muito boa, uma história coesa, uma história que traz emoção, que traz companheirismo, que traz romance, que traz de tudo. É uma loucura total, Final Fantasy é a minha série preferida, né? De jogos. E por isso que o VII é o meu jogo preferido também, inclusive o remake é o meu preferido, porque o remake está ficando absurdo. A gente só teve a parte 1 por enquanto, que inclusive tem o gameplay aqui no canal, vou deixar no cardzinho aqui caso vocês queiram assistir. Mas ainda vai sair a parte 2 no ano que vem e depois ainda teremos a parte 3, quem sabe lá para 2025, 2026. Então, cara, vai ser insano demais. Esse jogo é espetacular. Segunda pergunta aqui, galera. Pergunta do Jordanis. Qual foi seu primeiro contato com os games? Cara, essa pergunta, ela é até difícil de responder, porque minha memória pode me enganar, né? Eu já estou aí com 28 anos de idade, com quase 29, vou fazer aniversário no mês que vem, em outubro. E, cara, eu não lembro que ano que foi. Eu não lembro nem qual foi o primeiro jogo real que eu joguei na minha vida. Eu tenho, tipo, uma ideia, mas não tem como saber ao certo. Inclusive, eu perguntei faz pouco tempo atrás, aí acho que uns dois meses, para os meus pais, quando foi que eles me deram o meu PlayStation 1, que foi o meu primeiro videogame, né? O meu pai já tinha um Atari na época, porém eu nunca tinha jogado, eu acredito, eu, né? E, na minha cabeça, o primeiro console que eu joguei foi o PlayStation 1 e o primeiro jogo que eu joguei foi o Crash Bandicoot 2. Na minha cabeça. Mas, eu posso estar errado, galera. Então, não confie totalmente nessa resposta aí. Pode ter erros nela. Terceira pergunta, a pergunta do Gabs. Salve, T. Salve, Gabs. Inclusive, valeu demais aí, Gabs, por ser membro do canal há tanto tempo, né? O Gabs foi, cara, praticamente o primeiro membro do canal. Teve eu, teve o Saulo e teve o Gabs. Os três praticamente ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá para a pergunta dele. Qual foi o primeiro jogo que você zerou? Cara, da mesma forma ali, qual foi o meu primeiro contato com os games? O primeiro jogo que eu zerei é difícil de responder também. E por que é difícil de responder? Porque a memória engana, né? Já faz muito tempo, galera. Já faz aí, sei lá, mais de 20 anos. E até respondendo melhor a pergunta dos Jordanes, eu acredito que o primeiro contato com os games tenha sido lá pelo ano de 2001, 2002. Então, eu teria aí, sei lá, galera, 8, 9 anos de idade. Eu acredito que seja mais ou menos por aí, tá? Mas eu não tenho a mínima ideia, nem meus pais lembram também. Mas o primeiro jogo que eu zerei, também não tenho como responder ao certinho. Mas pode ser o Crash 2, Resident Evil 2 ou o Tekken 3. É um desses três jogos, com certeza, porque eu lembro de zerar eles bem cedo, quando eu era bem novinho. Inclusive, o Tekken 3 seria o mais fácil dos três jogos de zerar. Então, eu acredito que o Tekken 3 pode ser, né, galera? Enfim, tem até a tatuagem do Tekken 3 aqui, de um personagem deles, né? Do Jin Kazama, aqui no braço. Muita gente nem sabe disso, mas enfim. A quarta pergunta é do Eloy Soares, meu amigo de longa data, famoso Get Wrong. E ele mandou o seguinte, já pensou em transmitir jogos competitivos? Ficar como comentarista ou analista? Cara, eu nunca pensei em transmitir jogos. Por que isso, galera? Porque quando eu comecei o canal, em 2019, né? Começo real do canal. E era quase 2020, quando eu realmente foquei no canal. Mano, já tinha um monopólio gaules rolando, né? Então, é impossível você transmitir qualquer campeonato. Se nem mesmo o Bida conseguia transmitir mais, quem seria a VT transmitindo na fila do pão? Então, não tem como. Mas, com campeonatos abertos, com RMRs e tudo mais, que faz parte dos majors, né? Do CSGO, eu poderia transmitir, galera. O que vocês acham dessa ideia? Fazer uma transmissão aí, só comentando e analisando os jogos. O que vocês acham? É algo que dá pra se pensar pro próximo major, por exemplo. Então, mandem nos comentários aí o que vocês acham disso. Mas, realmente, eu nunca tinha pensado em transmitir jogo antes. E ficar como comentarista ou analista, eu acho, na minha opinião, que eu conseguiria agregar muito a, por exemplo, a equipe do Gaules ali, que às vezes falta alguém pra dar aquela informação real do que tá acontecendo. Às vezes, cara, um throwback de alguma informação passada que o pessoal não tá lembrando. Eu sou um cara que, mano, lembro de muita coisa. Eu sou tipo uma enciclopédia do CSGO, tá ligado? Então, seria algo interessante, na minha opinião, mas não é algo que eu tenho um sonho, assim, de fazer. Então, não é algo que eu vou correr atrás disso, por exemplo, né? Apesar de ser algo que poderia dar grana também e poderia facilitar o meu trampo aqui no YouTube. Mas, enfim, acho que é essa a pergunta aí, essa é a resposta que eu poderia dar. A próxima pergunta é do Flavinho. Ele mandou o seguinte... Mano, eu vou dividir por partes aqui, né? Primeiramente, como surgiu o canal. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, depois como foi o início e depois as dificuldades e barreiras que eu enfrentei. Algumas, né? Pra gente citar. A ideia do canal, galera, surgiu mais ou menos ali por 2013, quando eu realmente comecei a ficar bom no CSGO. Eu já jogava CS 1.6 desde 2008, mais ou menos. E eu não era ruim, mas também não era, tipo, excelente como eu me tornei no CSGO. E quando eu comecei a ficar bom, eu pensei... Mano, eu preciso gravar essas jogadas aqui, eu preciso mostrar pra alguém, eu preciso, sei lá, mandar pros meus amigos. E era isso que eu tinha em mente. Tanto que, naquela época, eu tenho alguns clipes gravados até hoje aqui no canal e estão como vídeos não listados, né, galera? Que são clipes de 2014, 2015 e ainda tinha clipes de 2013 que eu acabei perdendo, mano. Tipo, Ninja Defuse e Nanã, que eu lembro até hoje, que eu acabei fazendo absurdo, tá ligado? E, cara, era isso. Era mostrar as jogadas pra galera e aqui que surgiu a ideia do canal. Lá pra 2003, 2014. Eu comecei a ficar bom no CS e queria mostrar isso. Então, por que eu não criei o canal naquela época? Boa pergunta, né? Eu tinha um negócio na minha cabeça, e isso aí eram umas dificuldades e barreiras que eu enfrentei também, que era fazer um conteúdo de qualidade, né? Tipo, não em questão de eu acabar gravando algo que seja bom, mas pelo menos que o áudio que eu tava gravando fosse bom, que pelo menos a câmera que eu tava gravando fosse aceitável, que pelo menos a qualidade de imagem da tela fosse a melhor possível que eu podia trazer. E isso aí acabou me atrasando bastante. Eu não devia ter ligado tanto pra isso no início, e hoje em dia eu sei disso, mas faz parte, a gente supera, né? E eu acabei começando o canal bem mais tarde, que aí foi em 2019, né? Eu acho que o primeiro vídeo do canal é ali por março de 2019, galera, e eu fiquei mais ou menos até agosto ali, trampando ao mesmo tempo, agosto, outubro, mais ou menos essa época. E aí depois foquei só no canal. Então, o início foi esse. Começar o canal só com o CS, acabava trazendo aí alguns vídeos por semana, no caso uns dois, três vídeos por semana. Depois eu fui começando a aumentar a frequência, eu fui começando a apresentar novos jogos pro canal também, que também é uma barreira e dificuldade que eu acabo enfrentando, porque é difícil você tentar aplicar o que você gosta dentro de um canal, né? Seria muito mais simples eu pegar simplesmente o conteúdo a nata da nata pra fazer vídeo, tipo um Free Fire da vida, um Fortnite no hype, um Valorant no hype, focar só nisso. Seria muito mais simples pra mim. E isso tudo de querer ter um canal de games ao invés de um canal focado em uma coisa só, também foi uma dificuldade e barreira que eu acabei enfrentando, né, galera? Porque apesar de, com o passar do tempo, esses vídeos de outros jogos que não vão tão bem quando eu posto, eles começarem a juntar um monte de views, né? Tanto que eu tenho mais de 3 milhões de views aqui no canal. Aqui no canal é boa, né? No início é muito difícil. Quando você vê aquele número muito baixo, quando você vê que ninguém comenta, quando você vê que, tipo, a galera não dá bola porque você tá fazendo, é um pouco triste. É uma dificuldade e barreira que eu enfrento até hoje, inclusive, né? Acontece bastante. Por isso que eu sempre peço o apoio de vocês pra qualquer conteúdo que eu vá postar. E é basicamente esse o início, né, galera? A gente começou só com o CS ali bem no iniciozinho do canal, depois já fui ampliando pra outros jogos, depois veio o Valorant em 2020, aí já implementei o Valorant aqui junto com o CS pra ser os dois pontos-chave do canal, né? De maior conteúdo em si. E hoje em dia eu trago mais CS do que Valorant, porque é um jogo que eu gosto mais que Valorant. E é incrível, né, galera? Porque eu gosto muito mais de assistir CS do que Valorant, porém eu gosto hoje em dia mais de jogar Valorant do que CS. São dois pontos, né, que estão rolando na minha vida aí no momento. Mas, enfim, eu gosto de jogar todos os jogos. Essa que é real. Eu gosto... Eu sou gamer, né? Gamer raiz. Gosto de jogar de tudo. Mas é basicamente isso. Uma outra barreira e dificuldade enfrentada, e já juntando aqui com a pergunta do Henrique, do Sombra, né, que vai ser a próxima, que ele mandou o seguinte. Qual o motivo principal pra você largar tudo, sua qualificação, seu emprego e virar youtuber? Deu medo? Então a gente vai juntar essas duas aqui agora pra finalizar o vídeo, galera. Medo dá um pouquinho, né? Mas eu não tinha, tipo, um super medo, porque a Marja sempre me apoiou no meu sonho aqui de criar um canal e fazer conteúdo aqui pra internet. E eu agradeço demais ela, né? Cara, sem ela, quem eu seria sem ela? O meu grande amor, né, galera? Momento declaração aqui. Te amo, Marjinha. E, cara, medo dá um pouquinho, porque na época lá, tipo, você para e pensa o que as pessoas estão falando de você. Quando o canal tinha menos de 100 inscritos e eu divulgava ali em servidor de CS ou em algum lugar, tipo, o pessoal só sabia falar bosta, tá ligado? Em vez de dar uma crítica positiva. A comunidade é muito tóxica de jogos online, né, galera? Isso não muda. É sempre assim. Então, era desanimador em certos pontos. Mas eu fui superando isso e cada vez mais eu ligo menos, né? Quanto mais tempo passa, mais cascudo eu fico e menos eu vou ligar para esse tipo de comentário. Hoje em dia até rola muito pouco, mas no início rolou muito, né, galera? E outras dificuldades também que eu acabei enfrentando foi a falta de incentivo de pessoas próximas, né? Tipo, cara, tem pessoas que não sabem o que eu faço até hoje, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas que não acompanham o meu trampo, que nem fazem questão de acompanhar, que não fazem questão de ajudar deixando um like, deixando um comentário, assistindo um vídeo, mandando um feedback, tipo, ó, você poderia fazer um vídeo sobre isso, você podia fazer um vídeo sobre aquilo. Isso é algo que... É uma dificuldade que eu enfrento até hoje, galera. Então, acontecia lá, acontece hoje ainda. E agora, só indo aqui para a parte mais do sombra da pergunta dele mesmo, qual que é o motivo principal para eu largar tudo? Eu não estava feliz no meu trampo mais, não estava mesmo. E, obviamente, ter um salário fixo é muito bom e no YouTube a gente não tem um salário fixo, né? O ganho por visualização, como está indo aí o mês com os membros, como está indo o mês com doações, que eu acabo nem contando muito aí no orçamento, mas que às vezes vem e ajuda pra caramba. E, cara, eu não ganho nem mesmo um salário mínimo, cara, na grande maioria dos meses, né? 90% dos meses, minha grana aqui do YouTube foi muito menos que um salário mínimo. Então, realmente, eu faço porque eu gosto, porque eu amo de fazer isso e também porque eu tenho tempo de cuidar da minha casa, cuidar da minha família, ficar aqui cuidando de tudo, basicamente. Então, é por isso que eu larguei tudo. Eu não estava mais feliz naquele meu trampo, eu poderia ter ido atrás de outro, mas aí a Marginha acabou me apoiando a seguir o meu sonho aqui no YouTube. E não foi só ela também, galera. Tem outra pessoa que apoiou bastante lá no início, que foi o Saulo. O McBrain, né? O McBrain. Ele, no início, também foi uma das pessoas que me apoiou bastante. Quando ele viu que eu jogava, como eu jogava no CSGO, ele foi a primeira pessoa a falar, mano, você tem que fazer vídeo, você tem que investir nisso, você joga muito bem, você precisa mostrar isso e tal. Então, ele foi uma das pessoas também super importantes pra eu começar esse sonho aqui no YouTube, né? Eu agradeço demais também, Saulinho. Um beijo, tamo junto. E é basicamente isso. E também ali o Sombra falou da minha qualificação. Eu sou engenheiro civil, pra quem não sabe, mas eu não tenho qualificação, né? Eu trabalhei muito pouco na área e nunca como formado, né, galera, na área. Então, tipo, eu ainda tenho isso na minha manga, caso eu queira algum dia virar um engenheiro civil de fato e trabalhar só com isso, eu poderia e ganharia muito mais. Mas, mano, eu acho muito difícil isso acontecer. Provavelmente isso nunca vai acontecer. Porém, tudo que eu reuni de conhecimento durante a faculdade e tudo mais, aí, valeu. Então, é isso. Não tem muito mais o que falar. Eu acho que é basicamente isso, né, galera? Acho que eu respondi legal aí pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado aí das respostas. Se vocês gostaram, não se esqueçam aí de deixar o like e também se inscrever no canal pra continuar acompanhando os conteúdos. E, galera, próximo mês, em outubro, eu vou fazer aqui o post sobre as perguntas liberado pros inscritos normais também. Então, caso você não seja membro, você pode mandar a sua pergunta no mês que vem. É só ficar atento na aba Comunidade, beleza? E eu também posto no Discord que eu fiz o post das perguntas, tá? Então, dá pra ficar ligado no Discord também. E só mais uma coisa que eu tenho pra falar aqui, né, pô? Eu tô com mais de 30 membros num canal e seis pessoas me mandaram perguntas. Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês estão vacilando porque não mandaram uma perguntinha, porque não perguntaram o que eu almocei hoje, o que eu jantei ontem. Pô, gente, pelo amor de Deus, hein? Ixi! Tamo junto, galerinha! Boa semana a todos, valeu, um abraço e até mais! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti